Salve rapaziada, Boeba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez só uma reação de batalha Mas antes de eu começar a reação, vou fazer um comunicado aí pra vocês Bem, é... fui lá na comunidade, pra quem viu, pra quem não viu já avisando Que eu vou tentar fazer dois vídeos por dia, no horário da meio-dia e seis e meia, sete horas, enfim Tentar colocar dois vídeos por dia nesses dois horários Fiz uma enquete lá, então volte lá o que você acha que é legal Se é legal é manter só um vídeo, que a qualidade talvez fique melhor Ou dois vídeos, enfim, vamos fazer esse teste Durante essa semana eu vou estar soltando dois vídeos por dia E vou ver como é que tá o engajamento Se o engajamento for bom, eu mantenho esse formato em tempo determinado Se o engajamento não for bom durante essa semana, de dois vídeos por dia Eu volto a fazer apenas um vídeo por dia Então se você quer que eu continue com dois vídeos por dia Por favor, venha assistir os vídeos, os dois vídeos que eu vou soltar por dia Divulgo pros seus amigos, enfim Primeiro vídeo que eu vou trazer hoje, no caso, é Brenos vs Black A Mais Pedida Batalha dos Estudantes Segunda Fase Guarulhos E o vídeo que eu vou trazer às seis e meia, sete horas É o compilado tão esperado do Murica Então, se você quer ver esses vídeos Assista, nada te impede Sem mais delongas Um, dois, três, dois, um De batalha dos estudantes Na conta da sua corrente, mano, você porta uma Uzi Só que sabe que o Fist ali eu já agilizo Contabilizo, pois você que porta uma Uzi É pensar só o contrário, sua mente hackeia isso Sabe que rima na cara que eu já faço Verso que é bom rima no céu, Black, I'm PC Eu sou o Breno, sou o Brian, você é o Black, I'm Roman Pearce Esse cara fala que eu sou hackeia isso Esse é seu problema, você não tem dilema Sua mente é um sistema e você não hackeia isso Por isso que pra mim você é fraco, cara Considência da sua rima, essa é inteligência É sua negligência, o seu cu a Uzi Sua zima, recuse, use a competência Não, minha rima não recusa, use a competência Sabe que eu já faço Verso agora, vou improvisando Usa competência, se é decadência Pois eu sou Pokémon, só tô me esquivando Mas eu faço agora Senna e Apex Sabe que o Verso agora aqui já convém O Brenos é mais de 8 mil na sua Pokédex Ok, você tá se esquivando Só que você não rima entre Bloods e Crips Tá se esquivando, isso não adianta Se esquiva da cópia porque você copia meu Drip Bro, sabe que você não rima, então tira a viseira Já que sua rima aqui não é notória Tá de brincadeira, minha rima que é verdadeira Os pivete de viseira, só quebrando as divisórias Só quebrando as divisórias, sua rima não é glória Sabe que eu já faço Verso agora que eu já mando a bala Você é Bloods e Crips, não, você é ficção Então se prepara, eu sou o Grooves e Balas Sabe que você não rima, eu sou o Grooves e Balas Eu sou o Grooves e Balas, você dá pala Sua rima na rua, eu sei que não anda Eu tô na batalha, você se atrapalha Vice nessa city, falha de Saandria Bro, só que você não rica, eu tô sentindo Suas rimas que eu sou hype, like Nesse caso aqui você é tipo GTA Só que você é fraco, para na ambição da bike Tudo bem, cê fala, tá difícil Rima aqui é boa Sabe que agora talento já introduz É só pegar isso daqui e pegar a cidade do GTA Pois se tiver rima, já use Sabe que você aqui não vem Rima aqui é boa, sabe né mano? Agora aqui, essa é a parte Eu luto contra os Balas Eu sou da Grooves Street Fighter 1x0 o Branis Cara, até engraçado porque a sombra Do cabelo dos dois Parece que aumentou o cabelo Então parece que o Black e o Branis Estão com o maior Blackzão né 1x0 o Branis Barulhos, barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Blackzão No grito deu Bremus E tudo que vai Bremus na morena Quando pega alguém mais justo Sobre esse vídeo A porra A porra Aê que novo Ei, 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 ei Caralho, foi 2x0? O bagulho tem nem 100 minutos de vídeo agora que eu vi Oh, 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 oh Essa é a história de um anão que deschavava Anão deixava Anão deixava Anão deixava E ainda foi na Blanche O que vocês querem ver Blanche Ok, 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 ok Ele falou da ponta gaúse Só que sua rima quer só piada Você é a use Só que eu sou da selva Então prepara que a macaca está destravada Aquela bota você não está no cano Você desce no cano Na rima sem engano Perdi no plano Por isso matando Seu raciocina agora já está travando Mas você está na encolha Então escolha Sabe, rimando, eu te atrapalho Fala macaco Agora eu te lasco Então se prepara macaco no galho Sabe Eu já faço Te atrapalho Só que rimando Você se ferrou Brenos é metal Macaco no seu galho É, você é metal Só que sua falha Ela é psicológica Cada macaco no seu galho Você foi expulso da árvore genealógica Por isso que eu sou do gênero Sabe que agora você se enregra Você é macaco no galho Narra em meu batalho Galho, você não quebra Tudo bem Sabe o que eu já faço Verso é bom Você é excrementa Porque se eu fosse da sua árvore genealógica Aí sim eu apoiaria o desmatamento Agora você vai tomar Porque infelizmente A brinde já convence Já sabem na batalha Agora vem só pra que tá Desmatamento Sua rima é desmatada Sabe camarada que sua zima aqui tá no mural Veste imoral Sai desmatamento Rima queimada É igual sua moral Já que você não rima com especial Se desmata aqui você não ganha Sua zima que já é o graficamente sinográfico Por isso que você nunca me acompanha Mural Moral Rima boa Na sessão Animal Como um pau Graficando No mural Tá E agora você vai tomar Por isso que na aberto agora você não vai aguentar Então grafitar no mural Já que na rima que eu não sou pedestre Te atropelo você leva o murrão Já virei arte rupestre Cala a boca que você não rima Ganhou na parede e parei de rima Não tem referência Você tá na rede Por isso que na rima você dormirá Referência Decadência Rima só na sua vez Um preto E um branco unido Se não tiver lata eu vou no xadrez E é isso que eu faço É total satisfação Mas você sabe que eu amasso Dois a zero Brenos mano Dois a zero Brenos Não preciso nem ver a votação Porque eu sei que O primeiro já deu Brenos E o tempo do vídeo Não permite um terceiro round Então foi dois a zero Brenos E eu concordo Com o resultado Batalha de estudantes Em particular É uma batalha que eu acho Bem legal No quesito voto Eles sabem votar Muito bem Às vezes tem um favoritismo Pra alguém que é de Guarulhos Mas isso é normal Tipo do mesmo jeito Que porra Sei lá Eu sinto que eu tenho Favoritismo Quando eu rimo Nona Rosa E no Santa Cruz Que são batalhas Perto da região De onde eu moro Ou você pega Sei lá Um cara da Zona Leste Tipo vai Sei lá O Basque Ou às vezes Hotel Salvador Quando eu rimava Ainda tinha uma vantagem Na Zona Leste Pega um cara da ZO Tem vantagem na aldeia Enfim Isso é normal Isso é questão ali Da região Às vezes as pessoas Gostam mais de você Votam mais de você Mas Aqui no Estudantes Eu sinto que eles São bem imparciais Às vezes rola Isso daí que eu falei Pra vocês Acho uma plateia Muito boa aqui Uma organização Muito foda Um salve pro peixe Monstro Enfim Essa batalha aqui Foi da hora mano Foi uma batalha rápida 2x0 Não foi uma batalha Assim estendida Mas com rimas Muito boas Cara São dois MCs Que rimam parecido Em quesito Construção É Eu não vou falar Que são o mesmo Tipo de rima Porque o Black Ele rima umas coisas Mais Mais teóricas Assim E o Brenos Ele rima umas referências Não tanto Eu vejo muito Ele umas referências Mais pro geek Assim Com jogo de palavra Palíndromos Enfim É uma coisa mais Cada um Na sua vertente Só que os dois Tem uma coisa em comum Que é Rimar dentro da frase Isso é bom e ruim Se você fizer Da maneira certa Aquela coisa Tipo que eles estavam fazendo Referência É vivência Permanência Tipo Ficar rimando Dentro da frase E aí a última rima Você faz duas rimas Em vez de uma Isso Isso é bom Quando tem conexão As palavras Mas ruim Quando não tem conexão Então assim Teve casos aqui Que foi interessante Essa daí Da moral Do murão Foi boa Porque Usou a O jogo de palavras Ali Então teve sentido Mas teve umas outras Que tanto o Brenos Quanto o Black Quanto o Black Mandaram Que tipo Eram só palavras avulsas Que tinham a mesma terminação E isso é ruim Mas não dá pra negar Que essa batalha Foi de um nível alto São dois MCs muito bons Já batalhei com o Brenos Já ganhei Já perdi dele Respeito ele muito Gosto dele Ele também gosta de mim Beijo pra você Brenos O Black Nunca rimei contra Tenho vontade De rimar contra ele Já vi muita gente Falando assim Ah Se o Power Web Rimar contra o Black Ele toma um pau Não sei Pode ser que seja verdade Pode ser que não O que eu digo pra vocês Cara Nunca afirme nada Nunca afirme nada Porque Teve várias vezes Que eu fui muito arrogante Eu mesmo Quando eu fui numa batalha Eu sabia Quem que eu ia enfrentar Na outra fase E eu pensei Ah Vou conseguir passar Fui lá e perdi Teve vezes Que eu ia na segunda fase Contra um cara Que eu achava Que era melhor que eu Eu pensava Putz mano Vai ser foda ganhar desse cara Acho que eu vou perder E eu ia lá e ganhava Então Não qualifique os outros Achando que Ah Esse cara tem tantos títulos Ou esse É isso Isso Aquilo Tem nada a ver Gente Tem nada a ver Não qualifique por isso Até porque Vou dar o meu exemplo aqui Eu falo sempre de mim Porque sou eu Eu posso falar com propriedade É Dois MCs aí Que falam Que um é muito acima do outro Pelo menos na aldeia As pessoas falam De Kant e Refel Como se o Kant fosse um deus E o Refel fosse um nada Tá totalmente errado E falam Não O Kant e o Refel O Refel nunca vai ganhar do Kant Cara o Refel já ganhou várias vezes do Kant O Kant já ganhou várias vezes do Refel Fai O que você tem a ver com isso Eu já rimei contra o Kant Três vezes Eu já ganhei duas vezes do Kant E uma eu perdi Foi aquela final Mesmo eu não concordando com o resultado Enfim Oficialmente eu perdi O Refel Eu já batalei com ele Acho que umas quatro vezes E eu acho que eu cheguei a ganhar uma vez dele só Inclusive foi nessa mesma final Que depois eu perdi pro Kant Então assim E eu sinto muito mais dificuldade Em batalhar contra o Refel Do que contra o Kant Você percebe que não tem nada a ver E o Kant ganhando o Refel Mais do que Por exemplo Isso que eu falei Eu tenho mais dificuldade Com o Refel Do que com o Kant Então é aquela coisa Tipo o MCA Ganhando o MCB O MCB ganhando o MCC E o MCC ganhando o MCA Então Vamos te qualificando os outros Para de ser babaca Para de ser babaca Você pode ter uma opinião Você pode falar assim Pô cara Eu acho que esse cara aqui é muito bom Eu acho que é difícil ganhar dele Tudo bem Você não pode afirmar nada E eu não estou falando isso Só para falar de mim Mas Pelos dois mesmo aqui Tem muita gente que deve ter olhado E falado Pô Breno não vai ganhar do Black O Black é um monstro Não sei o que E aí Ganhou De 2 a 0 ainda Então assim Não faça essas qualificações escrutas Só assiste a batalha E vê o que vai rolar Tudo pode acontecer Mas gostei muito Salve para os dois Salve para o Breno Salve para o Black Os dois são monstros Salve para o Peixe Para estudantes no geral Máximo respeito Gostei bastante da batalha Quem gostou desse vídeo Comenta aí o que vocês acharam Comenta aí o que vocês acharam Do Breno e do Black Se merece também Reage a um compilation deles Me digam aí Hoje ainda vai sair o compilation do Murica Então fica aí de olho Ativa o sininho Que daqui a algumas horas Sai o compilation Cara, acho que eu não tenho muito o que falar Sobre essa batalha mais Porque foi uma batalha Relativamente rápida E foi 2x0 Então é mais tranquilo de avaliar Então o vídeo não vai ser tão longo E é isso, gente Gostei bastante Salve para todo mundo aí Máximo respeito Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram lá Bruno Balhebi Tamo junto Satisfação E adiós E adiós